Em Belo Horizonte, você sabe, São Paulo tem muita moto, né gente? Então a gente tem um problema sério com roubo de moto aqui em São Paulo. Mas em Minas Gerais, a cada 30 minutos, uma moto é alvo de ladrões. Por dia são registrados quase 50 roubos de motocicletas. Dois homens se aproximam da moto já com capacetes na cabeça. Eles tentam ligar o veículo. Nem a presença de um gari varrendo a rua intimida a dupla. Em menos de 30 segundos, os ladrões conseguem dar a partida e levar a moto. Gengins Khan é marceneiro e havia acabado de atender um cliente quando percebeu o furto. Segundo ele, um prejuízo de 9 mil reais. Uma sensação horrível, né? De perda, de ter sido lesado mesmo, sabe? Aí, de imediato, já fizemos comunicado com a polícia para ver se eles conseguiam rastrear. E ficou assim, baixa aquela tristeza, né? Saber que você foi furtado e levado a um veículo que realmente é para o nosso uso de trabalho e faz muita falta, sabe? Um levantamento feito pelo Denatrão, o Departamento Nacional de Trânsito, mostra que a cada dia, 15 novas motos passam a circular pelas ruas e avenidas da capital. Mais motos nas ruas e mais bandidos de olho nelas. De acordo com o IBGE, em 2016 eram cerca de 214 mil veículos, 30% a mais que em 2010. Os roubos aumentam na mesma proporção do número de motos na cidade. Minas Gerais tem uma média de uma moto roubada a cada 30 minutos, segundo o Detran. São aproximadamente 48 roubos por dia no estado, seis só aqui na capital. E na maioria das vezes, os criminosos agem naturalmente, como se fossem os donos dos veículos. Na delegacia de furtos e roubos estão peças de motos que foram encontradas em desmanches e revendedoras de peças usadas. Na maioria das vezes, é difícil identificar o proprietário. João Paulo teme passar por esta situação. A gente ficou com medo de voltar e não achar a moto, né? Todo dia é assim? Todo dia. A frota aumenta, aumenta o roubo. Sabe por quê? Porque tem o cara que compra a peça roubada, sem procedência. Porque ele não quer comprar a peça original, ele vai aonde? Vai no mercado clandestino. Aí ele alimenta toda essa coisa. O próprio cara que às vezes está comprando a moto, ou melhor, a peça roubada, ele é vítima do ladrão. O ladrão acaba roubando a moto dele mais à frente. E aí Obrigado.